Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia, 14 de outubro, a sexta-feira, vamos aqui para os destaques do nosso informativo. Vamos conferir agora as notícias que estão nos destaques aqui do JC 24 Horas, nesta manhã de sexta-feira. Vamos dar aqui para o primeiro destaque, na ordem cronológica, a população amarra homem que tentava fazer furto e aciona a PM para fazer a prisão. Essa informação é da delegada Lívia, numa entrevista concedida ao repórter Agostinho Cavalcante, quando ela fez um resumo do plantão do dia anterior, no caso da quarta-feira. Tem mais ocorrências aí que ela fala. Inclusive, ela fala que o Francinildo, que se apresentou, apontado como autor do crime índice Francisco Áries, contra o Lucas, não falou nada no seu depoimento. Se deu ao direito, usou do direito de permanecer em silêncio. Nosso segundo destaque dos classificados, perdido uma carteira com os documentos de Raimundo Nonato Vieira Gomes, quem tiver encontrado, confere a matéria e o telefone do Raimundo Nonato para devolver aí a carteira dele. Tá bom, pessoal? Terceiro destaque, Jato 6 Sport, com o Carlos Irã, com a participação de Agostinho Cavalcante, edição do dia 13 de outubro. Quarto destaque, ainda falando de esporte, Sinto Estadual vai realizar o 12º Campeonato de Futsal Masculino entre as regionais. No nosso quinto destaque, Cidade de Arraial está em chama desde a manhã de hoje. Foi ontem, né? Muito fogo lá na cidade. A gente conseguiu as imagens aí enviadas pela nossa amiga Domingos. E conversou com ela também, ela falando sobre o problema. E para finalizar aqui o sexto destaque, pode mais o J.C. Entrevista à psicopedagoga Carline Souza. Então, gente, estão aí os nossos destaques. Vamos encerrando por aqui. Daqui a pouco, novos destaques estarão substituindo esses. Então, leiam logo, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J.C. 24 horas, com você.